E eu queria falar também do Twitter, que eu te acompanho no Twitter. Cara, você tem um bom humor, a galera curte lá o que você posta. Como que é isso, as suas redes sociais? Que bom que você me acompanhava, até derrubaram minha conta, né? É, então, mas o que aconteceu? Não sei. Porque, cara, de madrugada você tweetava umas coisas muito engraçadas. Cara, é que na pandemia eu tive esse tempo à toa e eu, pessoalmente, eu não sou nada engraçado. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sou... E no Twitter eu fazia, colocava aquelas frases, que 90% não eram minha. Por isso que ali que eu entendi, que eu falei, como é difícil fazer com a média. Porque eu lançava lá uma coisinha que virava meme, eu não tinha como usar aquilo de novo. E eu ainda tentava usar, eu era burro, eu tentava, postava de novo, achando que as pessoas iam rir uma segunda vez daquilo. E já não tinha engajamento mais. Mas é brincando com essa coisa da obesidade, de ser gordo, é... Eu sou um consumidor de humor. Ah, é? Sou. Então eu acho que o humor, ele sempre, a pessoa gostando ou não, ele traz um alívio de alguma coisa. Claro. Né? Até num momento difícil, né? Exatamente. Então, eu já fiz humor sobre meus problemas de depressão, sobre meus problemas de obesidade, sobre as dificuldades da carreira. Mas a obesidade que é mais evidente, que as pessoas cobravam mais, eu comecei a brincar com isso na pandemia. Eu comecei brincando com uma amiga minha, que é a única, uma das únicas coisas que fui eu que criei mesmo. Que foi a primeira. É? É. Depois dessa, as pessoas mesmo me mandavam as coisas. A primeira eu criei, eu zoei uma amiga minha e deu muito certo. Né? Que ela tava no comecinho da pandemia. Assim, naquele desespero. Ela postou uma receita de manhã fazendo um suco verde detox. E ela era uma blogueira, eu peguei e falei, é, fulana, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon. Né? Pandemia, tudo trancado. Preocupado. Preocupado de morrer de covid, vou preocupar com fazer suco detox. É. Aí, dali, a partir dali, comecei a fazer e eu vi que a galera gostou e comecei a mandar. E, assim, deu muito engajamento. Eu conheci uma coisa que eu não sabia que existia, assim, era essa, aquela vida de usar. Total, total. E por que que, quando caiu, o que que aconteceu? Acabou porque, primeiro, acabou porque eu não sou comediante. Então, eu não conseguiria dar sustentação, um negócio que eu não tenho preparo nenhum pra ser. E, segundo, que por último, eu comecei a tomar um cancelamento. E começou a ficar um pouco perigoso, sabe? Você fica com medo. Pô, as pessoas não estavam entendendo mais. Não são todas as pessoas. Era sempre um grupo muito pequeno, que fazia muito barulho. Não entendia mais que era ironia, que era zoação, que eu não tava incentivando ninguém a ser gordo. Que era só uma piada. Que era só pra eu me aliviar mesmo dos meus problemas. Cara, o pessoal dizendo como você tem que agir, né, velho? Isso é terrível, né? Você não sabe o que você é gordo. Fala, eu sei! Exatamente. E aí, por causa disso, então, você ficou com medo de atrapalhar a carreira musical? Exatamente, também. Porque nada... Eu sou uma dupla, então eu sou uma sociedade. Eu não posso fazer nada que nem prejudicaria aquele negócio que é meu e do meu irmão. Então, foi um pouco disso. Foi um pouco desse medo do que as pessoas não estavam entendendo mais, que era ironia. E um pouco também de falta de capacidade de dar continuidade. Que eu vou te falar, é difícil demais você ter que criar todo dia. Todo dia ficar pensando em piada, em humor, é complicado mesmo. Todo dia. Eu já fui no show do... Caramba! A pandemia acabou com a minha memória, viu? Minha memória também tá uma caca, cara. Maurício Meirelles, Ventura... Não, não, o da Fritada, lá de Caritiba... O Diogo Portugal? Diogo Portugal. Filma cinco vezes o show dele, né? Ele não repete tudo. É. É algumas... Bastante coisa, é nova pra mim. Mas eu já vi, é cara, o cara fazer cinco shows e eu ir cinco. E ver coisa diferente, porque eu faço o mesmo show há 20 anos. Não, trabalho de comediante. É um desafio diário, cara, diário. Mas agora eu tô aqui constrangido, não lembro o nome do Diogo Portugal, mas é... Relaxa. Ele mesmo não lembra o nome da filha. Sério, mostraram uma foto de um bebê... Isso é culpa do seu opdéu. Sabe disso? Mostraram uma foto de bebê, falaram, que bebê lindo. Falei, sua filha. Ele não reconheceu, então ele... Então tô perdoado. Esqueceu um ceguinho, o Jefinho Magela. Ele tava no restaurante, o ceguinho ficou esperando e foi abrir a porta dele e esqueceu. Ficou lá o cara esperando, esqueceu de abrir a porta pra ele deixar o cara no restaurante lá. Ele tem altas histórias dessas, sim. Mas eu adoro ele. Mas quem que você consome mais de humor? Você falou que gosta... Gosto. Assiste show no YouTube, essas coisas. YouTube. Rodrigo Marques. Stand-up. Igor Guimarães. Ah, o Igor eu gosto. Eu trabalhei com um cara que veio aqui... Quem? O Vandeca Pipoca. Sei. Até falou muita doideira aqui. Que era o... Do Bozo, é. Não foi ele que faleceu ou não? Ele faleceu. Ah, tá. E naquela época, eu viajei com ele uma temporada e ele já era muito engraçado. Ele fazia uma... Era uma espécie de um stand-up. Não era bem um stand-up porque era mais piadas do que... Anedota, né? Anedota do que coisa do cotidiano. Sim. Mas eu consumi muito quando chegou essa geração aí de Oscar Filho, Gentili, Rafinha, Marcelo Leal, era uma turma, né? Quando eu fui e YouTube, eu ouço muito. Quando eu... Nessas viagens? Eu ouço muito. Porque eu fico muito em hotel todos os dias sozinho. E é... Todos os dias você sai de diante de uma multidão e fica sozinho. Cara, isso é que eu... Aí você pensa muito. É, isso que eu acho que a galera não tem noção. Você sai de uma adrenalina, de um não sei o que, depois você tá num hotel. No quarto. Você não sabe onde você tá. De repente você confunde os hotéis sozinho, cara. Exatamente. Isso acontece muito. E o pensar demais é um problema também, né? Então eu sempre coloquei, assim, coisas de humor como um escape pra me ajudar nesses pensamentos repetitivos, com esses problemas que a depressão pode trazer. Eu sempre achei que você desfocar daquilo que você tá pensando ajudava. E o humor me ajudou muito nisso. Muito. O humor me ajudava que tava ruim. Mas nunca levava a cabeça pra outros pensamentos. Tem uns gringos bons pra você assistir também, cara. Que eu acho bem legal. Não sei se você já assistiu. Ah, eu me recomendo. Chris Rock. Ah, Chris Rock já. Bill Burr. Cara, tem uns caras muito bons, assim. Bill Burr, Chris Rock e o Louis C. O que foi cancelado lá nos Estados Unidos? Você sabe quem é o Louis C. Nossa. Ele, digamos que ele se masturbava na frente de outras colegas e aí deu um pouco errado. Chamava as minas, assim, tipo, ele tava no hotel, ele e umas outras comediantes, ligava no quarto da menina e falava, vem aqui. Chegava, tava lá com a benigela na mão, tocando uma, cara. Uma bobagem dessa. Uma bobagem dessa. Cara. E aí ele foi cancelado. E é engraçado porque ele falava muito de punheta no show dele. Você vê que não era. Já tava dando a dica, já, né? Já tava dando a dica, né? Mas em show mesmo você vai, além do Diogo, você já foi em outros, assim? Já foi. Já foi do Danilo, já foi Rafinha, já foi dos carfilhos. Aqui no clube de comédia dele, você foi? Não, eu já fui quando era outro clube de comédia. O Comedians. Do Morgado, já foi o Buenos Aires. O Morgado também é engraçado. É, muito demais. Adoro ele. Venceu a Bariate. O Morgado. O Morgado venceu. Ele conseguiu vencer a Bariate. Ele conseguiu decepcionar o médico. O médico falou, não fala que fui eu que fiz, cara. Total. O Amor, tchau. Tchau.